Alô pessoal, nós estamos ao vivo aqui, isso mesmo, aqui da Taniguchi Relógios, isso mesmo, se você conhece essa marquinha que tá aqui atrás aqui, é a marca da Taniguchi Relógios e a gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho mais sobre o King Diver, tá? Quem que é o King Diver da Oriente, eu vou mostrar pra vocês, tá? A respeito desse modelo aqui que ficou muito conhecido, principalmente no final da década de 60, começo da década de 70, até os meados dos anos 80, finalzinho dos anos 80, ainda tinha muitos modelos desse aqui, tá? E esse aqui é o nosso King Diver, esse modelo King Diver, ele marcou muito, muito a época dessa década de 70, tá? Então se você, se você é dessa década de 70, 80, já deve ter visto falar desse modelo, esse é um modelo, teve vários e vários apelidos que colocaram pra esse nome aí, pra esse reloginho aí, Esse reloginho foi chamado de, alguns chamavam de Maracanã, tá? Outros chamavam de Cebolão, outros de Submariner, certo? Teve vários e vários nomes que foi colocado pra ele e a gente pode contar que ele é uma grande peça que vai acrescentar um pouquinho pra história da relogioaria, tá? Mas antes de continuar o vídeo, eu vou passar rapidinho aqui pra falar pra vocês, que eu tenho que agradecer muito as palavras que eu recebi ontem, Ontem foi um dia meio pesado, eu tava sem cabeça pra fazer a live, só entrei aqui por respeito a vocês e tudo mais, e recebi várias e várias palavras de apoio, pessoas interessadas em saber como é que eu tava, o que tinha acontecido e tudo mais, Mas problemas, mas problemas, como é que eu vou dizer, problemas profissionais, a gente não traz aqui pra live, a gente só traz coisa boa, a gente só traz relógios excepcionais aqui, então por isso mesmo, só queria passar aqui pra registrar o meu grande, a minha grande gratidão por vocês que estão aí do outro lado aí, que pode contar que cada palavra que vocês escreveram ali, de alguns que me mandaram direct, alguns que me mandaram pelo Whats também, tá? Cada palavra daquela me ajudou muito, sabe? Sempre dá uma força a mais pra gente continuar. Mas voltando aqui, vamos voltar agora pro nosso King Diver, tá? Esse King Diver aqui, pra vocês terem uma ideia, o King Diver, ele, se vocês olharem ali, ele tem três chaves, né? Ele tem três chaves porque ele usa o calibre 469, tá? O que que vem ser o calibre 469? Aquele calibre que usa nos três estrelas, os famosos três estrelas, eu vou mostrar um três estrelas aqui só pra vocês terem uma noção, tá? Esse aqui é o três estrelas, tá? Um reloginho assim, geralmente tem duas chaves, mas vocês notaram que esse modelo aqui, ele tem três chaves, tá? E por que que ele tinha três chaves, tá? A primeira chave de cima, é lógico, era pra mudar o calendário da semana. A chave do meio, ele mexia tanto o calendário mensal, como também mexia o calendário, as horas, né? E o terceiro botão, o botão de baixo, ele girava, ele girava o bezel dele, o bezel era interno, então ele fazia o giro do bezel interno, tá? Era uma característica do King Diver, ele vinha com o bezel interno, ele vinha com o vidro de acrílico por cima, tá? E esse aro externo ali, todo fechado, ele era fechado a pressão, esse vidro aí. Era muito legal esse modelo aí, porque era um modelo que as pessoas mais grandes, elas queriam relógios maiores, e geralmente só encontravam esses pequenininhos aqui, talvez até os 42, 43 milímetros, esse é 38, então você encontrava até 42, 43 milímetros somente. E esse modelo do King Diver, ele vinha com 48 milímetros, tá? Então por isso, ele era muito, muito requisitado nessa situação. E ele veio em vários e vários formatos, como assim a Oriente gostava de variar muito os relógios, tá? As cores, os designs e tudo mais, então eles apresentaram N modelos ali, que acabou ficando, como é que eu vou dizer, uma característica da marca, ele tinha vários e vários designs, como o World Time, tá? O World Time aqui, ó, esse que foi lançado, se não me engano, em 68 ou 70, agora não me falha, não me falha a memória, tá? Mas ele é um dos primeiros a ser lançado aqui, tá? Inclusive esse aqui é o cartaz oficial de lançamento, de retirado de uma revista, tá? E ele teve vários e vários modelos, inclusive modelos iguais a esse aqui, olha, com o mapa Mundo, também tivemos esse outro aqui, com um calendário separado, isso mesmo, um calendário, você pode notar que o calendário é um calendário, o calendário da data tá na 3 horas ali, nesse modelo que tá do lado direito ali, e o calendário da semana, ele fica na posição 6 horas, esse modelo também ficou muito conhecido nessa época ali, tá? Com o calendário duplo, tá? Esse também chamado Kingdiver, todos eles fazem parte da família Kingdiver, a família Kingdiver é muito grande, e a gente pode notar que tem vários e vários modelos, e é lógico que existia modelos coloridos, como esse amarelo, esse amarelão do mapa Mundo também, como também a gente conseguia encontrar modelos todo preto, como esse modelo aqui, certo? Então por isso a Oriente acabou apresentando uma variedade muito grande de relógios, e por conta disso, ajudou muito a, como é que eu vou dizer, a difundir a marca, porque ela tinha não só o relógio, mas também o relógio colorido, o relógio preto, o relógio de várias cores que acabavam atendendo a várias pessoas, vários públicos, né? E é uma característica que a Oriente sempre tem, então ela tem sempre uma variedade de cores muito grande, como esses modelos que eu separei aqui, olha só, vou mostrar pra vocês dois modelos aqui, que fazem parte da mesma família King Diver Relançamento, tá? Esses modelos aqui são King Diver Relançamento, tá pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, vou cortar aqui a imagem, esses dois modelos aqui são modelos Relançamento do King Diver, e como vocês podem notar, ele só tem duas coroas, ele não tem três como era antigamente, por que que ele não tem três? Porque esse aqui já usa o calibre F4-9, tá? Então, como ele usa o calibre F4-9, então nós temos aqui, ó, na parte de cima, a coroa que vai fazer, opa, perdão, perdão, aqui isso aqui é invertido, a coroa de cima ela gira, deixa eu ver se eu consigo, ele gira o bezel interno, dá pra ver ali? Então ele tem um giro do bezel interno por aqui, e aqui nas posições quatro horas, nós temos a coroa que vai mexer o relógio, tá? É muito legal esse modelo, tá? Porque ele é um relançamento, é uma releitura, né? Vamos dizer, não é um relançamento, é uma releitura dos King Diver da década de 70, e eles trazem várias e várias cores, assim como eu já tive o verde aqui, mas acabou agora, tenho ele aqui na cor um pouquinho mais, é, não é bem um preto, ele é um chumbo meio cinza, que é um grafite, tenho ele na cor azul também, que ele é espetacular na cor azul, tenho ele preto, olha só, esse preto é lindo, esse preto é lindo aqui, olha, esse preto aqui é muito bonito, e por conta disso, e por que que chamavam ele de Maracanã, pessoal? Eles chamavam ele de Maracanã justamente porque se você colocasse ele assim, esse, o bezel dele, ele fica em, como é que eu vou dizer, diagonal, ele não fica reto em cima, ele fica meio transversal, assim, pra baixo, e parecia a arquibancada do Maracanã, então, e alguns modelos eram bem coloridos, os bezéis, né, então por conta disso, com o bezel todo colorido, como esses modelos aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, com o bezel todo colorido, assim, parecia a arquibancada do Maracanã, e ainda mais quando existia esse fundo verde aí, que vocês estão vendo na tela aí, acabava mostrando, parecendo o Maracanã, então por conta disso, na época da década de 70, começo da década de 80, o futebol era o principal atrativo do Brasil, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo de 70, tinha feito mais uma apresentação excepcional na Copa de 78, e 82 nós temos ali a equipe do Tele Santana, que é considerado uma das mais, um dos que jogava mais bonito em toda a história da seleção, apesar de não ter ganhado nada, né, então nós temos ali uma, 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 como é que eu vou dizer, uma analogia ao futebol, justamente por conta que no Brasil o futebol era muito bem difundido, tá, e esse modelo preto aqui, olha só, que lindo que ele é, ele é muito bonito, vocês podem reparar que o, que o bezel dele realmente é meio chanfrado pra dentro, então por isso, é, que eles chamavam ele de Maracanã, e é lógico que a Oriente também traz ele na cor dourada, como esse modelo aqui, olha só, esse modelo aqui na cor dourada, ele é muito bonito também, então se vocês gostam desse tipo de relógio aqui, é uma ótima opção pra vocês, é, que gostam de relógio grande, ele tem 48 milímetros, pessoal, 48 é bem grande mesmo, não é pequeno não, tá, é, justamente nesse, nesse sentido, a Oriente vem trazendo vários e vários modelos, é, fazendo uma releitura diferenciada da década de 70, 80, alguns modelos da década até de 90, sendo feito releitura, justamente pra que você possa, é, ter aquele relógio que você desejava tanto, quando você era mais jovem, infelizmente, não tinha capacidade de comprar, e hoje, eles estão trazendo já, justamente, um calibre mais, é, um calibre mais atualizado, né, o F49, eu ainda achava que ele merecia o F67, né, aquele calibre F67, a diferença entre o F67 e o F49, é justamente que o F49, ele não permite o enrolamento manual, já o F67 permite, então eu achava que ele poderia até ter o F67, por conta dele merecer, esse, esse modelo aqui, ele merece, por conta da história que ele tem, talvez, é, grande parte de vocês, é, de vocês, tenha um avô, um pai, que já ouviu falar do Cebolão, do Maracanã, do, como é que eu vou te dizer, ele já falava também de Submariner, outros chamavam ele de King Diver, então tinha vários e vários nomes, apelidos, carinhosos, que esse modelo sempre teve aqui no Brasil, e ele fez muita história aqui, se você quer saber um pouquinho mais da história dos relógios do Oriente, continua acompanhando nossas lives, que toda quarta-feira a gente traz um pouquinho mais da história da Oriente para vocês, e esse modelo icônico aqui, você vai encontrar essa releitura aqui, na Taniguchi Relógio, se você está precisando de um relógio diferente, com uma releitura do década de 70, isso aqui está uma ótima opção para você ter na sua coleção, valeu? Pessoal, eu vou ficando por aqui, mais uma vez eu volto imensamente agradecer de coração, fiquei muito emocionado com muitas pessoas me chamando, muitas pessoas mandando mensagens para mim, adorei mesmo conversar com vocês, e vocês sabem, precisando, nós estamos sempre à disposição aqui de vocês, para vocês, tirar as dúvidas de relógio de vocês. Outra coisa que eu precisava, eu vou pedir no finalzinho agora, para você que ficou até o final da live, se você gostou desse formato de live, deixa seu joinha aí embaixo, fala aí, escreve aí embaixo, olha cara, desse jeito está melhor, não, desse jeito está pior, eu queria que voltasse do jeito antigo, não tem problema, eu preciso de um feedback de vocês, justamente para que a gente possa melhorar cada vez mais as lives, para trazer mais e mais assuntos, que interessam não só a vocês, mas também a mim, porque é uma grande maneira, que eu encontro de aprofundar cada vez mais, nesse mundo dos relógios, que eu adoro tanto, valeu, um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima.